A ideia é que seja um evento feito pela galera para a galera. E na Virada Cultural Independente a gente tenta fazer o formato mais horizontal possível. Esse momento vai estar registrado para sempre, irmão. Sabe por quê? Eu vi nas reportagens que teve a Virada Cultural, na maioria dos lugares que teve, inclusive em São Paulo, foi fiasca. O Grau teve que subir no palco para ficar pagando pau para a plateia. Eu estou no palco para agradecer essa plateia. Está bem, irmão? Acho que o povo unido, que é isso que está acontecendo, pode muito, né? O cidadão é quem acredita e faz, é quem mete a mão na massa, quem expõe suas opiniões, acreditando nelas e fazendo acontecer. E é isso que está acontecendo aqui, se vira Ribeirão. Vocês vão mesmo, tenta calar minha voz como na ditadura. Vocês pedem aumento, nós pedimos cultura. Sem maldade a cultura brasileira não é só folclore. Enquanto nos boicotam, o nosso povo morre. Sem maldade lutaremos com unhas e dentes. Virada cultural, nem que for independente. E você tem observado como que um movimento tão espontâneo, ao mesmo tempo, tem aglutinado tantas pessoas, principalmente na área da juventude. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Ferreira dos Andes. Eu sou professor da escola estadual Geraldo Corrêa de Carvalho, que fica na Ipiranga. A escola que eu dou aula tem um público que, de fato, são de famílias carentes. E que muitas vezes não é nem possível fazer essa tão sonhada articulação da família com os profissionais da escola. Uma boa parte da população pobre desse país não tinha acesso à educação, esteve fora das escolas. E o processo de democratização do acesso e de popularização da escola no Brasil é algo recente. É algo que data aí no máximo 30 anos, se for isso. E nesse processo de acesso dessas populações que estavam marginalizadas, a escola pública foi perdendo qualidade. Porque se deu o direito ao acesso, mas não se deu uma educação de qualidade. Até porque não há o interesse das elites em que a população mais pobre tem uma escolaridade de fato. Até porque isso gera tomada de consciência e gera ações. Quando a escola se é destruída, depredada pelos alunos, isso é um sinal de alguma coisa. Os alunos não são ouvidos. Os alunos muitas vezes são considerados um vírus na escola. Os alunos, quando vão falar na direção ou com a coordenação, eles são tratados com gritos, com xingos. Com punições. Isso não... como se eles não tivessem voz, como se eles não tivessem senso crítico, como se eles fossem nada dentro da escola. E aí, eu, que não sou nada dentro da escola, uma escola que me violenta o tempo todo, eu vou fazer o quê? Vou violentar a escola. E vou responder dessa forma. Se virar Ribeirão, ele não é só um movimento cultural, é um movimento político também, que discute políticas públicas. Então, eu acho que isso vem reverberando aí, desde o ano passado, em participação política, em democratização da cultura, pessoas mais integradas e uma rede cultural cada vez mais forte em Ribeirão. Sem olhar pra trás eu venço tudo, eu sei, corro pra alcançar o que não conquistei, vou correr pois sei o quanto já lutei, esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Sem olhar pra trás eu venço tudo, eu sei, corro pra alcançar o que não conquistei, vou correr pois sei o quanto já lutei, esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Vou suave na base, nos beats fazendo frase, e se nós tamo na rua, nela cachorro late, eu não jogo por em paz, eu corro é pela vitória, desbravando os caminhões vim pra entrar pra história, dando sentido pra ficar que muitos nem acreditam, eu não descanso nem mesmo, depois de encher a barriga, só o descanso eterno é que me fala parar, tô com saúde no game, na pista eu vou ripar. Pois quem não planta não colhe, quem não corre não chega, só chega, quem não tem medo a vida é uma surpresa, e pra virar a mesa tem que ter atitude, tem que parar de sonhar, porque a vida não é um filme, aperta o play, vem pra vida real, sangue bom, se você nada faz, o resultado não é bom, vejo chorando de barriga cheia, e se eu não ganho, tu vai sentir o próprio mal, desperdiçou o momento. Sem olhar pra trás eu venço tudo, eu sei, corro pra alcançar o que não conquistei, vou correr pois sei o quanto já lutei, esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei, sem olhar pra trás eu venço tudo, eu sei, corro pra alcançar o que não conquistei, vou correr pois sei o quanto já lutei, esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. É apenas o início, acho que a tendência é esses movimentos crescerem, aglutinarem mais, pessoas, né, e ter um impacto realmente muito positivo no próprio cenário político da cidade, no próprio cenário social, cultural, ambiental da cidade. E aí galera, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo canal 20. Então anota aí, ó, todo domingo a uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, ah, não fica triste não, dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou rapaziada, valeu! Ah, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Ah, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. 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 Tchau.